Bom dia! Boa quinta-feira, galera! E hoje a gente tem a nossa atividade avaliativa de geografia. E nós vamos falar sobre as fontes de energia. Nós vamos falar também sobre quais as fontes de energias que a gente mais utiliza, que existem também dois tipos de fontes de energia, as renováveis e as não renováveis. Vocês lembram delas? Elas vão estar nas nossas atividades dos saberes. Vocês podem pegar alguns minutinhos agora antes da atividade dos saberes, pegar o livro de vocês, ir lá, reler um pouquinho sobre as fontes de energia, lembrar o que é a energia, qual é a definição de energia, será que ela tem uma definição? O que a gente tem falado em todos os vídeos, todas as nossas videoaulas sobre energia? O que são energias renováveis? Por que a gente chama elas de renováveis? Será que elas são renovadas facilmente? E o que são fontes de energias não renováveis? Isso tudo vai estar na nossa atividade dos saberes. E vocês podem agora pegar o livro, rever, ler novamente tudo aquilo que vocês destacaram, tudo aquilo que vocês viram sobre isso e depois guardar todo o material, somente vocês, a mente de vocês, o lápis e atividade dos saberes na mesa, para vocês poderem responder. Fiquem tranquilos, tudo que está lá foi aquilo que nós estudamos nas últimas videoaulas, vai estar perguntando sobre os tipos de fontes de energia, desde as fontes não renováveis até as fontes renováveis de energia, a importância delas, por que que algumas prejudicam o meio ambiente, por que que algumas são saudáveis, quais os benefícios e quais os malefícios de algumas delas. Então, bora para a nossa atividade dos saberes. Não se esqueçam de enviar a foto quando vocês terminarem, mas antes revisem tudo, vê se não esqueceram nada e mantenham a calma e atenção na hora de responder. Um beijo para vocês e até amanhã!